Que saco é, a dança do vento é, um filho é outro, eu vou seguir em vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, me derter em mim, quem já não gosta da vida, Obrigado.